Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o último dia aleatório do ano, meus amigos, acabou, será que o SBS acaba junto? Pelo menos de 2021 acaba, em 2022 estamos na área. E você, quer participar já logo do primeiro? Então deixa as suas perguntas nos links aqui embaixo, essas perguntas malucas que vão ser respondidas por eu, que não tenho muito gabarito pra elas. Eu queria começar dizendo que eu espero que 2021 tenha sido muito bom pra vocês, mas que 2022 seja maravilhoso, que vocês conquistem todos os seus sonhos, ou que pelo menos dê o primeiro passo em direção a eles, tá bom? Que seja abençoado, muito obrigado por fazerem parte da minha vida esse ano de 2021. E agora sim, vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, vamos começar com a do Luiz Fernando Grassetti Gobi, que é um pix. Fora mercenário! Fora mercenário demais, né? Evandro, o que você acha que o Luffy e o Roger disseram em comum e que causou reações tão diferentes? Na verdade as reações foram bem parecidas, né? As pessoas riram bastante do que eles falaram. Eu inicialmente achei que eles falaram sobre liberdade, que eles queriam ser as pessoas mais livres do mundo, vai muito de encontro com o sonho do Luffy, o que o Roger também queria ser. Mas eu não acho que o Oda esconderia essa frase. E amadurecendo um pouco mais esta ideia, e vendo os grandes envolvimentos que vem trazendo com o Joy Boy, o Tesouro, a última viagem do Roger, pode ser que eles tenham dito que queriam fazer realmente a maior festa do mundo. Uma festa em que todo mundo possa dançar e participar. Eu trago isso com muita força por conta daquela imagem que acharam de Joy Boy, a figura africana de Joy Boy, ao qual é dito que ninguém consegue resistir aos seus tambores. E quando ele toca, todo mundo dança e ele está ligado diretamente a trazer esse sentimento bom para as pessoas. Pode ser isso que eles disseram, faria sentido esses personagens rirem. Não acho que eles ririam quando o Luffy ou o Roger dissessem que iriam ser os mais livres. Mas quando você disse para alguém, eu quero dar a maior festa que o mundo já viu, seria engraçado, seria engraçado vindo de figuras tanto quanto o Luffy quanto o Roger. Atualmente eu penso nisso, pode ser que mude futuramente. Mas pergunta a você, o que você acha que ambos disseram? Vamos lá, Luiz de Moura. Vivi pode ser Uranus? Pois o apelido dela na Baroque Works era Wednesday. Quarta-feira é um três dias com o nome de planetas. Plutão, Netuno e Urano. Ou seja, três armas ancestrais. Além disso, Nefertari, sob o nome de Vivi, está relacionado com Amon, que é a personificação do vento. Assim, faz sentido em Samar estar com seu cartaz de procurada ao lado de Shirahoshi. Vamos lá, Vivi pode ser Uranus? Eu acho que faz sentido, ele está relacionado diretamente a Plutão, apesar de todas essas conexões que você colocou com os nomes. Uranus está ligado aos céus, porque sabemos que era uma divindade relacionada aos céus. Plutão, deus do submundo. Poseidon, deus dos mares. E Uranus, deus dos céus. Não temos qualquer informação de Uranus até agora. E por quê? Porque eu creio que o Poneglyph, pelo menos, de Uranus, vai estar em Elbath. Porque, na mitologia, Uranus, após a sua morte, no seu sangue nasceu os gigantes. Então, percebam como Poseidon estava na Ilha dos Tritões. Plutão, de alguma forma, ligado aos Nefertari e Arabasta, que é o único reino que não foi morar lá em Mary Joys, depois da reunião dos 20 reinos para derrubar o reino antigo. E Uranus pode estar ligado a uma raça diferente, que é os gigantes. Afinal, os gigantes nasceram do sangue de Uranus na mitologia. Então, lá pode estar o Poneglyph. Vocês já se perguntaram, a exemplo, como o Big Mom conseguiu o Road Poneglyph dela? Não temos qualquer informação de ela conseguiu. Pode ser que a Big Mom conseguiu o Road Poneglyph diretamente de Elbath. Ela tem essa briga muito antiga com eles. E faz muito sentido os gigantes terem de posse um Road Poneglyph. Ou, pelo menos, eram para ter. Temos um Road Poneglyph em Uano, que eu não acho que o Kaido trouxe. Ele realmente pegou o Deuano, porque os Kozuki estão... Aliás, todo Uano está diretamente ligado ao reino antigo. É um fragmento do reino antigo, como vemos. O Uano pode até mesmo ser uma parte. Eles são aliados. Eles criaram os Poneglyphs. Eles conhecem a língua antiga. O país é fechado, por quê? Muito possivelmente, para esperar a volta daquele que vai liderar a ascensão do reino antigo novamente. Então, o Uano está diretamente ligado. Tem um em Uano. Aí temos um na Ilha dos Homens Peixe. Temos um em Zou, que são raças diferentes. E temos um com a Big Mom, que não temos qualquer informação. Então, esse Poneglyph que está com a Big Mom é bem possível de ser originário de Elbath. Uma terceira raça, que também tem um vínculo muito forte. Temos um D ligado. Temos o chapéu de palha gigante. Tá bom? Então, eu não acho que a Vivi seja Uranus. Se ela tiver uma conexão com uma arma ancestral, ela vai ser muito possivelmente ligada à própria Pluton. Joaquim Ferreira Filho. Caso o Oda queira fazer um paralelo da luta do Zbeck vs. Garp e Roger com Barba Negra vs. Luffy, quem eu acho que pode representar o Garp da atualidade? Kobe, ele acha que não é forte o suficiente. Será que o Aokiji poderia representar? Como um ex-marinheiro, ele está alinhado ao Barba Negra e pode estar apenas espionando ele. Eu não acho que o Aokiji tenha vínculos suficientemente fortes com o Luffy nesse ponto para lutar contra o Barba Negra. E nem é uma figura que deva fazer isso. Com quem o Aokiji deve lutar? Ou contra o Akainu. Com toda certeza, seria maravilhoso ver ele lutando contra o Akainu novamente. Tá bom? Se eu tiver que apostar em uma luta final para o Akainu, seria o Aokiji. Ou o Sabo também. A galera gosta da Chama Azul, superando o Magma. Mas pode surgir o Magma Azul e ficamos infinitamente nas tonalidades de chamas. Mas o Aokiji contra o Akainu seria perfeito. Quem pode fazer esse paralelo? Bom, pode ser o Smoker. O Smoker foi bastante subestimado e judiado no decorrer da trama. Pode ser o Smoker, mas eu preferia muito mais o Kobe. O Luffy e o Kobe tem um vínculo muito forte. Tem um vínculo a la Roger e Garp. E o Kobe até o final da trama pode nos surpreender. Ele não mostrou tudo ainda. Já sabemos que ele está com status de herói. Já tem um Haki bem poderoso. Ele treinou com o próprio Garp. Deve ter treinado com o Sengoku. Se o Sabo treinou com o Kuma e com o Dragon e ficou forte daquele jeito. Imaginem o Kobe que está treinando todo esse tempo com essas feras. O Luffy não treinou um ano e meio com o Rei e ficou poderoso? Por que o Kobe não pode fazer o mesmo treinando com as lendas? Com o herói da marinha? Tá bom? Então eu acho que representando bem essa cena seria Kobe e Luffy. Se você quiser colocar outro personagem da marinha. O único que eu encaixaria nesse ponto seria o Smoker. Stanley Stanley Moraes. Qual seria a demarcação do ano zero em One Piece? Vemos um flashback no Londres que ele morreu no ano marítimo 1127. Como não sabemos o ano exato da sua morte. Vamos dizer que foi contado por Cricket. Que ele morreu há 400 anos. Logo One Piece no pré-timeskip estaria no ano marítimo de 1527. E no pós-timeskip ano marítimo 1529. Agora pergunta. O que acarretou o marco zero da história? Não foi o século perdido. O nicho é Tequila Wolf ou qualquer coisa. Então o que aconteceu para iniciarmos o calendário de One Piece? Excelente pergunta meu amigo. Olha só. Antigamente antes desse marco zero era chamado Idade do Paraíso. Foi quando tivemos o avanço de Carrira para conquistar Arabasta. Isso quase 5 mil anos atrás. Foi plantada a árvore do conhecimento e o raro. Era chamado Idade do Céu. O marco zero de One Piece é chamado de Idade do Círculo do Mar. O que isso quer dizer? Qual que é o círculo do mar? Temos dois. Red Line e Grand Line. Então um desses dois círculos surgiu há cerca de 1529 anos atrás. Esse é o marco zero de One Piece. Foi quando foi criado esse círculo do mar por algum tipo de poder misterioso que está ligado. Desde o início da criação. Desde os 5 mil anos com toda certeza. Tá bom? Então esse é o marco zero por conta dessa idade do círculo do mar. O Ziel no episódio 1000 foi mostrada a esmagadora força do bando do chapéu de palha. Você não acha ridículo? A esta altura do campeonato metade da tripulação dos Mugiwaras não terem haki ainda. Enquanto grande parte dos personagens secundários da série já foram mostrados com esse poder. Acho que mil episódios e um timeskip de dois anos é mais que o suficiente para que a maioria do bando tivesse o haki despertado. Eu concordo com você. Eu acho que todos deveriam ter algum tipo de haki. Seja armamento ou seja observação. Só que temos que lembrar que o timeskip dos personagens nem todos foram iguais. O Brook fez shows. Adami ficou estudando sobre o tempo. O Sanji correu de Okamas. Então percebam que o treinamento do timeskip realmente não focou nesse... O único que treinou mais sobre haki foi o Luffy. Que tinha um rei como um mestre. Temos que lembrar que o haki ainda é uma coisa assim meio que... É meio restrita a alguns personagens. Assim como as akumas no Mii. Vemos bastante usuários porque estamos na Grand Line, no novo mundo. Eu concordo com você. Eu acho que eles deveriam ter esse poder desperto. Deveriam utilizar bem mais. Só que o Ode vem casando lutas ao qual as frutas podem se sobressair de uma maneira mais interessante do que o próprio haki. Peguem Robin vs Black Maria. Ou o Jinbe que tem seu poder. O Jinbe já conhece o haki de armamento. Mas ele tem os seus poderes que somados com o seu Karate Tritão. Tornam ele muito mais poderoso. O Chopper tem as suas transformações. O Monster Point também que é colossal. Que pode lutar contra um monstro como o Queen. Então as lutas para cada um dos personagens são bem casadas mesmo com essa falta de haki. Mas obviamente que eu queria todos eles com esse poder. Pelo menos os dois tipos de poder. Eu acho que é um requisito básico para uma tripulação de alguém do calibre do Luffy. Que vai se tornar rei dos piratas. Ronaldo Bombachini. Por que na bandeira do governo mundial tem quatro pontos apontando o centro como os poneglyphes? Não deveria ser algo que tentam esconder ao invés de escancarar? Não acho que necessariamente quem olha a bandeira inicialmente sabe que aquilo representa poneglyphes apontando algo no centro. O X marca o tesouro. Mas sim, tem uma conexão muito forte com isso. Mas poucas são as pessoas que sabem o que são os poneglyphes. Ou muito mais que saibam ler isso. Tá bom? Pouquíssimas pessoas tem esse tipo de informação. Agora, esse ponto do simbolismo do governo mundial pode estar ligado diretamente à queda do Reino Antigo. E eles tornaram o X marca o tesouro. O X marca o left tail. Ou os fragmentos e as ruínas do que são o Reino Antigo. Eu gosto de pensar que o castelo Pangea e inclusive o trono no centro do mundo podem ser remanescentes do que foi uma hora o Reino Antigo. Pode ser um trecho, pode ser um fragmento. Por que temos um castelo chamado Pangea? O que é Pangea? A Pangea é o continente todo unido. O mundo nosso, quando surgiu, quando foi formado, tínhamos apenas um continente que foi se fragmentando e formou o que conhecemos hoje. E temos esse castelo lá que tem o nome de um continente todo unido. Que parece muito ligado com aquelas teorias de One Piece e se tornaram um mundo unificado. Tiramos a Red Line e o mundo se tornou somente uma Pangea. Tá bom? Então pode ser que eles realmente pegaram esse trono. É comum, né? Quando você tem uma guerra e os vencedores mudam a história, eles pervertem a história e contam a história do jeito que eles querem. E também saqueiam tudo que lhes é de direito, tomando a força. Pode ser que eles pegaram pelo menos o trono ali do centro do mundo que veio diretamente do Reino Antigo. Então é isso que representa a sua bandeira. O X marca o tesouro e eles são o centro do mundo agora. Não à toa eles têm o trono pra representar isso. Beleza? G Correio. O que aconteceria se dois usuários de One tivessem um filho em forma animal? Eles teriam um filho humano ou animal? Por exemplo, o Rob Lute na forma leopardo e o Huzru na forma tigre e dente de sabre. Como é que o Rob Lute e o Huzru vão ter um filho? Essa é baseada em nada mesmo. Mas respondendo a sua questão, os genes das Akumas do Mi não passam para os seus filhos. É só ver Big Mom e seus 879 filhos. Nenhum herdou os poderes da Soros, Soronumi. O mesmo acontece com Loguias, o mesmo acontece com Zoanças. Se eles estivessem na forma animal e reproduzissem dessa forma, seria um humano. Porque o DNA deles ainda é humano. A alteração da fruta é apenas permitir a sua transformação no animal. Torres 07F. Se o Mihawk tiver Haki do Rei, será que vamos ver na luta entre eles e os Zoro conseguindo abrir os céus? Isso seria fantástico, seria incrível. Mas eu gostaria realmente que ficasse restrito ao Luffy e não que os Zoro replicassem o feito que o Luffy fez. Pode acontecer. Pode acontecer sim. Mas eu gostaria que ficasse mais restrito ao Luffy. Essa coisa do Haki do Rei Avançado, o revestimento do Rei que divide os céus, parece ser algo mais notório de figuras proeminentes do protagonismo. Barba Branca, Roger, o Kaido, que é o antagonista, mas tem esse destaque todo para ilustrar o Luffy. O Zoro e o Mihawk podem dividir os céus? Com toda certeza. Eu gostaria? Acho que sim. Mas também gostaria que ficasse mais restrito ao Luffy como uma coisa bem icônica. Porque a divisão dos céus foi o que colocou o Luffy onde ele deve estar, como um verdadeiro imperador dos mares. Cris Nego Drama. Se o Okiji for infiltrado do bando do Barba Negra, não seria muita inocência achar que o Barba Negra não saiba, visto que ele é uma pessoa muito astuta? Se voltarmos lá em Dressrosa, você pode ver que o Burgs já desconfia do Okiji. Ele tem desconfiança. Só que a tripulação do Barba Negra não segue uma tendência como a do Luffy, que é de confiança, de Nakamas. Eles nem são Nakamas. É baseada em força. É baseada nos Piratas Rocks. Já vimos ali o Shiryu flertando também, que não confia em ninguém. E mesmo no Barba Negra, o Barba Negra também não confia em nenhum dos seus tripulantes. Então, o Okiji fazendo parte disso, o Barba Negra desconfia com toda certeza, assim como desconfia de outros piratas. Piratas sempre traem. Mas o Barba Negra, como é forte pra caramba, está sempre atento e vai tentar utilizar o que quer que o Okiji tenha a oferecer pra ele, pelo menos nesse momento da aliança. Vamos lá, Vitor Almeida. No começo da Grand Line, logo após o Crocus explicar sobre o sistema de navegação, é mostrado um mapa com diversas ilhas. E todas, logicamente, partem de um só ponto, que é o ponto onde o Crocus está. Como é decidido pra qual ilha o Log Pose vai apontar, visto que tem algumas possibilidades para a primeira ilha e não somente uma? A partir da primeira, ok. Cada uma faz o que o Log Pose se adapte e aponte pra próxima ilha. Mas, o que deixa na dúvida é como é decidido pra qual ilha ou qual rota vai ser a primeira alargada. Então, vamos lá. Aqui no Farol dos Cabos Gêmeos, onde o Crocus está, conseguindo um Log Pose, você tem sete saídas, tá bom? Como escolher a primeira? É bem simples. Log Pose, ficando nos Cabos Gêmeos, o Log Pose, ele vai definir essas rotas, as sete rotas. Qualquer uma delas você pode seguir a partir dali. Então, ali você vai registrar o campo magnético de todas essas ilhas. Partindo disso, o Log Pose pode apontar pra qualquer uma dessas ilhas. Chegando na ilha, ela vai apontar pra próxima. Entendeu? Então, o que foi meio que especificado no capítulo 105 do Log Pose, é que a partir dos Cabos Gêmeos, você pode escolher qualquer uma das sete rotas, esperando o seu Log Pose definir a rota desejada. Pedro Lucas, SG, mandou uma de Naruto. Aqui, quem ganharia? Naruto, o modo Barion ou o Gai no último portão contra o Madara? Olha, os dois poderes são magníficos. Eu gosto muito do último portão do Gai. Pra mim, o poder mais legal de toda a série, a luta dele contra o Madara, também é a mais fantástica que acontece. Mas, o modo Barion é muito forte. É como você pegar um Sol e condensar isso num poder. A Nove Caudas, por si só, já é forte pra caramba. O Naruto também tem um Chakra absurdo. Eu acho que a questão aqui seria quem definharia primeiro. Quem perderia os poderes primeiro. Os oito portões do Gai ou o modo Barion. Mas eu acho que o Barion tem uma leve vantagem, sim, porque é um poder muito avassalador. Aí vai nesse limite de tempo. Quem aguentaria mais tempo segurando essas duas formas de poderes que são autodestrutivos pra ambos? MB Lucas, quais as expectativas pra volta do anime The Bleach? Pretende trazer mais reviews? Sim, pretendo em 2022 trazer mais vídeos The Bleach. Pra esse último arco também eu vou fazer alguns reviews. Eu acho que Bleach, como um todo, é uma série muito legal, interessante, que merecia um anime refeito do zero. Foi bem judiado o anime The Bleach. Talvez o mais judiado e castigado de todos os shounens que eu já vi. Tem muito filler no anime que você não sabe. Você vai assistir e você fala, meu Deus, é filler, não é? Tem até alguns arcos assim que são legais, interessantes. Mas merecia realmente ser refeito do zero com uma animação atual bem bonita. Não somente esse último arco. Mas, pelo menos, vai sair alguma coisa nova. E sim, estarei lá quando o Bleach chegar. Santana SW. Eu acho que Kaido não vai ser derrotado, mas ele vai embora de Wano pra salvar os companheiros que perderam as batalhas. Como é que ele vai embora de Wano, Santana, se os companheiros estão todos em Wano? Olha, o que vai acontecer com o Kaido? O Luffy vai matar o Kaido. O Luffy não mata seus inimigos, tá? É sempre bom lembrar isso. O Luffy nunca vai matar alguém na série. Como é a forma de morte que ele entrega pros seus oponentes? Quebrando suas vontades. Derrotando eles, ele quebra a vontade. Qual a vontade do Kaido? Morrer. Então, se o Luffy mata o Kaido, ele vai estar realizando o seu sonho. Então, o Luffy, no final da série, vai perguntar pro Kaido. Quero ouvir. É o Kaido vai dizer, eu quero viver. Qual a cena da Robin? Pode acontecer no final do Luffy quebrar essa vontade. Tem muita coisa interessante agora, atualmente, com o Kaido. Com ele se achando ser o Joy Boy no passado. E toda aquela empolgação. E, atualmente, essa depressão dele sendo explicada. Por conta dele entender que ele não era Joy Boy. Ele queria mudar o mundo, queria mudar, trazer uma nova era. E, atualmente, ele só quer queimar o mundo. Ele espera chegar ao Joy Boy. Ele quer testar essa figura que ele não pôde se tornar. Como ele não pode se tornar Joy Boy se ele é a criatura mais forte do mundo? Eu quero ver exatamente o que Joy Boy pode fazer. E é por isso que ele está em um ano. Ele está esperando a chegada desse soberano para o testar. Luffy tem o maior poder dos mares. Luffy faz as pessoas passarem para o seu lado. Eu gosto de uma cena muito legal, durante o treinamento do Luffy com o Rey. Ao qual o Rey diz, fala, você vai encontrar oponentes fortes. O que você vai fazer contra eles? E o Luffy diz, depende de como eles são. Depende de como eles agem, das características deles. O Luffy faz essa leitura das pessoas. O Kaido fez muita coisa ruim em um ano. Muita coisa ruim. Não acho que ele tem uma salvação. Se tornar realmente um amigo do Luffy. Entrar para a sua trilha. É meio que o Caesar. Sabe o Caesar e o Luffy? O Caesar fez muita coisa ruim também. O Luffy não permitiria no seu navio. Mas o Kaido pode, de alguma forma, realizar o seu sonho também. Quem sabe morrendo para salvar a figura de Joy Boy que ele tanto esperava. Sei lá, tem um ataque da marinha, do Barba Negra. Alguém que chega para apilhar no final do ano ali. E ele protegendo e dando a sua vida e realizando o seu sonho. Morrendo de uma forma. Tiramos o Kaido da jogada. Temos um final chocante que já foi meio que pronunciado para o ano. E fica mais ou menos assim. Porque se você só derrota o Kaido. Convenhamos. Ele volta. Então a vontade do Kaido tem que ser quebrada ou mudada. Então ou o Luffy muda. E faz o Kaido entender que aquele Joy Boy que ele tanto queria se tornar. Aquilo transforma o Kaido em outra pessoa. Eu acho que o flashback do Kaido vai ser um dos mais absurdos de toda a série. Porque querendo ou não. Por mais que tenha muita atrocidade por trás dessa longa jornada dele em Wano. Você ainda se apega ao Kaido. Quando ele recruta o Albert que é o King. Você vê que o Kaido tem alguma coisa por trás. Esse ódio que ele diz para Yamato dos humanos. Que os humanos sempre vão odiar os Onis. Tem algo a mais. Isso. Essa parte do Kaido se quebrando por dentro. Passando de uma pessoa que parecia o Luffy no começo. Se vocês olharem o capítulo 1036. Ele perguntando por que. Você ainda acha que eu sou o Joy Boy. Vocês podem ver que tem até um pedaço de carne do lado. Pode não representar nada. Mas eu olhei aquilo e falei. Meu Deus. O Wano desenhou aqui o Kaido como se fosse o Luffy. A carne. O Luffy sempre está com um pedaço de carne na mão. Ele tinha essa empolgação. Então eu acho que o Kaido pode ter uma espécie de redenção dessa forma. Ou entregando sua vida para a figura de Joy Boy. Ou. Sei lá. Se aliando de alguma forma. E os ajudando a alcançar o seu objetivo. E claro. Pagando seus pecados de alguma outra forma. Fugindo. Imagina também o Kaido. Sei lá. Trilhando um outro caminho. Abandonando tudo. E indo embora. Sem nunca mais voltar. Ele escolheu desaparecer do mundo. Não acho que ele seja morto pelas mãos do Luffy. Ele também não pode ser preso. Porque senão ele só volta. Ele já escapou um monte de vez. Então o Kaido precisa de um desfecho dessa forma. Entrega sua vida. Ou parte aí numa peregrinação. Para tentar entender um pouco mais sobre si mesmo. E pagar por seus pecados. E é isso meus amigos. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se você chegou até aqui. Mais uma vez. Boas festas para você. Um ótimo 2022. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.